Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Ontem eu não gravei vídeos, só ver aqui o vídeo. Ontem eu não gravei vídeos porque eu faxinei minha casa, sabe? Aqui, enfim, ó. E aí eu acabei tarde, inclusive, depois que eu terminei, eu fiz um videozinho pequenininho pra mostrar pra vocês como tá aqui a varanda, onde eu coloquei o fogão vermelho, como ficou o antigo home office, que hoje tem uma cama de casal lá, né? Aí eu mostrei pra vocês rapidamente, assim, né? Porque eu falei que eu ia mostrar. Aí, o que eu fiz? Eu deixei as roupas na lavadora. Só coloquei, sabe? E aí hoje, quatro horas da manhã, gente, acreditem, quatro horas eu levantei e coloquei a máquina funcionar. Aí, ó, agora terminou de centrifugar, eu deixei no molho normal com amaciante, sabe? E agora tá estendendo. E eu coloquei aqui, ó, uns paninhos de prato de molho, já vou mostrar pra vocês. E eu hoje quero fazer também, gente, aquele produtinho que eu sempre uso nos meus tapetes, sabe? Pra evitar que as bonitas, que as bonitas, façam xixi, sabe? Não é produto que prejudica o animalzinho, tá, gente? Só tudo coisinhas, assim, que eles podem sentir o cheiro. É que animal, geralmente, eles não gostam do cheiro símbolo. Então, tudo que eu vou usar, eu vou passar a medida certinho pra vocês. Pra vocês, se quiser fazer, fazer também, tá bom? Eu peguei essa receita aqui no YouTube mesmo e tem, assim, me ajudado bastante. Porque, o que que acontece? A gente borrifa no tapete ou no lugar que a gente não quer que eles fazem xixi e cocô, eles sentem aquele cheiro cítrico, porque tudo que eu uso, ou é de citroné ou é de limão, sabe? Eles sentem o cheiro cítrico e não fazem xixi. Então, isso é muito bom. Eu faço direto. Gente, ontem eu comecei a limpar a casa de manhã e fui terminar, acho que era umas 3 da tarde. E olha que eu adiantei, sabe? Hoje é quinta? Ai, tô perdida no dia, gente. Eu sei que um dia antes, eu acho que hoje é quinta, eu faxinei o banheiro e faxinei os quartos. Até que eu comentei com vocês. Aí eu falei que eu iria tá limpando a casa hoje, né? Um dia antes, vai guarda-vinha. Hoje é quinta-feira. Mas, gente, se eu deixasse pra fazer tudo hoje, amanhã eu ia tá exausta, né? Então, eu preferi fazer tudo hoje, adiantar, sabe? E aí, depois que eu terminar de estender aqui, eu vou deixar passando o videozinho que eu fiz ontem pra vocês. Pra vocês verem. Coloquei tapetinho, sabe? Tomei maior cuidado com a Nora lá dentro, porque a Lilita dorme aqui, né? Tomei maior cuidado. Levamos ela pra fazer xixi, era umas 11 da noite. Depois, 4 horas que eu vim por a máquina trabalhar, ela veio de novo fazer. Então, ela não fez xixi nos meus tapetes, porque a Eduarda vem amanhã, né? Então, a gente quer receber a filha e o gente com a casa limpinha, cheirosinha, né? O Shelton me ajudou muito. Ele limpou essa porta de vidro, lavou a frente, lavou a garagem pra mim. Nossa, já me ajudou tanto. O Wagner varreu o quintal, todinho, e o Shelton lavou depois. Porque o Wagner tinha umas cadeiras pra fazer, sabe? E aí, ele varreu. Ele levantou mais cedo, varreu tudo o quintal. Porque eu moro de esquina, gente, o quintal aqui é grande. E aí, ele levantou cedo por conta do sol, né? Depois, eu fui fazendo as coisas devagar, sabe? Acei pano, aspirei o sofá. Pô, gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Vocês vão ver no videozinho que eu fiz, mas eu vou explicar agora. Vocês sabem que eu sou dona de... Opa! Natureza, né, gente? Vocês sabem que eu sou dona de reaproveitar as coisas, né? Aquela cama que o Shelton tá dormindo agora, que foi minha irmã que deu, é uma cama grande. E aí, não tinha... Eu não tenho coxa que serve nela. Tem aquela palha que eu comprei, que a minha mãe me deu, mas pra eu colocar na minha cama. Eu deixei um tempo lá com o Shelton, né, na cama dele. Mas aí, eu lavei ela e voltei pro meu quarto. Porque eu gosto também de roupa de cama clarinho, sabe? Cinza clarinho, beijo clarinho. E aí, ontem, né, depois de limpar a casa, de deixar tudo cheirosinho, eu fui colocar uma coxa que a minha mãe me deu, que era minha, e eu dei pra minha mãe, e aí ela comprou uma cama maior e tava lá, sabe? Aí ela perguntou se eu queria de novo. Eu peguei achando que ia servir na cama do Shelton. Não serviu, gente. E eu não tinha coxa pra colar. E comprar eu não posso agora, né? Gente, vocês nem imaginam o que eu fiz. Vocês vão ver depois. Lembra que no quarto da... Que era home office, que era guardado também, tinha uma cortina grandona, até no chão, assim, sabe? Rente ao chão. Palha. Era quatro partes. E era bem... É enorme, porque eu gosto de cortina bem... 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 Como é que fala, gente? Bem... Tipo cortininha, assim, enrugadinha. Eu gosto assim. Aí, o que eu fiz, gente? Tive a brilhante ideia. Não tirei essa inspiração de ninguém. Foi eu que pensei mesmo. Peguei uma das partes daquela cortina. E acreditem, eu fiz um cobre-leito pro Shelton. Depois vocês vão ver. E como eu gosto de roupa de cama clarinha, deu certo, porque ela é palha, né? Um palha próximo do branco. Gente, ficou tão lindo. E assim, super facinho de lavar, né? Não é aqueles cobre-leito pesadão, sabe? Gente, ficou tão bonito. Já, já vocês vão conferir. E aí, gente, eu faço tanta coisa, assim, que nem mesmo aquela cortina da minha cozinha. Era uma toalha de mesa de renda que eu ganhei do viajante que eu vendo as coisas. E aí, gente, ficou enorme na minha mesa. Eu levei na escureira, falei pra ela cortar no meio, fiz duas partes. E tá lá, na minha cozinha de cortina. E ninguém fala que era uma toalha, né? Ainda mais que é de renda. Nossa, eu... Eu me viro aqui da forma que dá. Eu pensei assim também, eu não quero pôr uma mantinha lá, né? Na cama. Eu quero... Eu gosto de coisa lisa pra cama. Eu tenho algumas florais, né? Isso que eu põe na cama. Mas, assim, foi ganhado. Quando eu for comprar, que minha mãe foi comprar aquela uma pra mim, ela perguntou a cor que eu queria, sabe? Então, quando eu for comprar, eu já quero comprar uma cor neutra, porque eu gosto de colocar decoração. Então, se a roupa de cama for clarinha, você pode ou usar, né? E cortina também, eu gosto dela palha. A minha da sala é palha e vermelha, porque eu comprei ela, gente, o Shelton, tinha acho que dois meses, uma coisa assim. Aquela cortina tem uns quase 15 anos. Mas eu gosto de cortina branca, palha, cor lisa, sabe? E eu resolvi limpar a casa lá no dia também, porque a Eduarda acho que chega aqui duas horas da tarde. E aí, eu falei, ah, eu quero receber eles, assim, tendo tempo, né? Com a casa limpinha. Nem os tapetes eu quis deixar pra colocar amanhã, eu já quis organizar tudo. Aí, eu mandei fotos pra Edu, né? Falei, Edu, olha aqui como ficou o quarto que você dormia, né? Que continua sendo seu. Ela falou, ai, mãe, ficou lindo. Ah, o que que mãe não faz pelos filhos, né? Agora é roupa íntima, eu vou dar uma pausada aqui, gente, já volto com vocês, tá? Prontinho, gente, terminei de prender as roupas. Agora, deixa eu só eu caspar isso aqui. Vou colocar os panos de prato, eu deixei de molho, peguei uma barra de sabão, assim, deixei aqui junto. É facinho. Gente, aqui tem bicarbonato, sabão IP, sabão de coco e vinagre. Agora eu vou jogar tudo aqui dentro. São toalhinhas de chá, caninhos de prato e uma toalha de mesa. Tem que limpar essa tampa aqui, esse tipo. Pegar um álcool depois e limpar. Então, vamos à receita. Eu vou ligar a máquina só depois, que eu vou fazer a receita com vocês. Vamos lá, eu uso, pra preparar, eu uso um litro, assim, ó, esse aqui tem dois litros, então eu deixo o preparo aqui e depois vou enchendo o borrifador. De novo, a ruinha tá com sede, hein? Ó, dessa vez, eu vou usar esse desinfetante aqui, ele é de eucalipto com citronela, ó. Paguei baratinho, eu acho que foi seis e pouquinho. Duzentos ml de desinfetante, pode ser de limão, de abacaxi, só que tem que ser de um cheiro cítrico, sabe? Ó, duzentos ml de desinfetante, depois eu vou identificar esse milho. Aí, duzentos ml de água, então eu já vou pôr tudo junto aqui, ó, que vai dar quatrocentos ml. Ó, pode até limpar o chão, viu, gente? Como eu vou borrifar nos tapetes, então eu borrifo no tapete, e se você quiser usar pra limpar o piso, também pode que não mancha, tá bom? Agora, vou colocar um pacotinho, porque quanto mais forte tiver, melhor, gente. Ó, um pacotinho de cravo da índia, tá? Prontinho. Ó, por que que eu prefiro colocar o cravo da índia direto aqui? Porque eu vou deixar isso aqui curtindo durante vinte e quatro horas. E aí, eu vou despejar isso daqui num borrifador, como eu falei pra vocês. E esse cravo da índia, ele vai ficar aqui embaixo, é, bem assentadinho no fundo da garrafa, então ele não vai pro, pro borrifador, porque no caso ia entupir o borrifador. No caso, se vocês quiserem fazer o chá com duzentos ml, sabe a água que eu coloquei aqui junto com o desinfetante? Se vocês quiserem ferver um pacotinho de, de cravo da índia nessa água que eu misturei aqui, também dá certo. Só que eu quero quanto mais forte, melhor, tá bom? Então, por isso que eu prefiro deixar o cravo aqui. E quem quiser fazer desse jeito, deixar curtindo e depois coar, fiquem à vontade. Se quiser coar na hora de passar pro borrifador, também pode, porque esse cravo, ele vai ficar aqui curtindo, ele vai ficar bem embaixo, tá? agora, ó, cem por, é, cem por cento, aí o que eu tô lendo aqui, cem ml de detergente de limão, tá, gente? Ó, de limão. Então, eu vou colocar cem ml. Não precisa ter medo, viu, gente? Isso aqui não faz mal pro bichinho, não. Ele só vai sentir o cheiro e não vai fazer. ele vai fazer onde não tiver o cheiro. Tem gente que faz, como eu falei pra vocês, que faz o chá, né, da... faz o chá do cravo. Eu prefiro fazer assim. Da outra vez que eu fiz com vocês, eu não tinha o cravo, lembra? Mas aí eu comprei, ó, tô dando uma lavadinha aqui no copo, pra não perder produto. E eu tô fazendo aqui, como eu falei, pra deixar ele curtindo durante 24 horas. Aí eu venho, dou uma mexida, então por isso que eu prefiro fazer assim. E agora, gente, nós vamos usar, ó, essência de citronela. apesar de ter aquele desinfetante, eu também vou usar a essência de citronela, porque é bem cítrica. Vou usar... Cadê? 100 ml também. E é uma essência concentrada, viu, gente? Ó. Eu faço nessa garrafa grande justamente por isso, pra dar pra chacoalhar bastante. Acho que eu vou pôr mais uns 50 ml de desinfetante. Dá um borrifador, ainda sobra um pouquinho. Só que dá pra bastante tempo, né, gente? Porque o borrifador, ele... ele libera micropartícula, né? Sobrou uns cravinho aqui, eu vou colocar aqui dentro. Tava difícil descer nesse funil. Ó, chacoalho. Deixar sair o ar. Agora eu vou deixar aqui, ó, que de vez em quando eu venho aqui e dou uma chacoalhada. Vou guardar essas coisas, vou vir limpar essa tampa dessa máquina aí, que tá bem sujinha. Aqui tem álcool desinfetante, viu, gente? Coloquei um desinfetantezinho pra dar cheiro, mas a parte maior é de álcool. e esse que eu tô usando aqui é aquele caseiro que eu faço, esse desinfetante. Tem vídeo no canal ensinando a fazer. Nossa, que cheiro maravilhoso! lá na... quando eu morava na outra casa, a máquina ficava na lavanderia, a lavanderia era fechada, vocês lembram? E aí, quando eu mudei pra cá, eu tive que comprar essa capa, né, pra não encardir. Eu tenho dois borrifadorzinhos ali sobrando, sabe? Aí eu vou colocar aquele... Aquele produtinho do xixi ali do cachorro. Nossa, que cheiro maravilhoso, gente! Ó, e sempre que eu uso paninho, eu já venho aqui, ó, inchado. Já estendo. Facilita isso aqui, gente. Eu já tenho um baralzinho ali, ó. Já estendo. Agora eu vou lavar isso aqui. Vou pôr no... No baixo. E vou pôr no pesado sujo pra lavar bem, bem, bem mesmo esses paninhos de... De limpeza. Agora fiquem com o vídeo, gente, eu mostrando pra vocês ontem, quando eu terminei de limpar a casa. Sensação maravilhosa, ver tudo limpinho, né, gente? Pra quem me perguntou onde tava o fogão vermelho, ó, ele tá aqui na varanda. Encostei a mesa aqui na parede, gente, mas em breve teremos novidades aqui, tá? Ó, o fogão, gente, ele vai ficar exatamente aqui nesse cantinho. Eu comprei o registro e os botões pela Shopee, mas ainda não chegou. Ó, a lavanderia limpinha, prateleira, tudo organizado, porta da cozinha, vamos entrar, minha gente. É sempre um prazer mostrar minha casa pra vocês. Olha, a cozinha tá limpinha, coloquei as cadeiras aqui novamente, mas logo elas voltarão para a varanda, porque vamos ter novidades. Cantinho do café, tapete, eu gosto muito de colocar tapete, eu acho que a casa fica bem aconchegante. meu fogão, olha minha jiboia que linda, gente. Aqui é a sala de jantar, teve uma mudancinha aqui no meu bufezinho, ó, eu coloquei fotos e uma bombonier aí no meio. Minha sala de TV, ganhei duas almofadas da minha mãe, gente, vermelhas. Uma é essa que tá no sofá pequeno, olha que linda. E a outra, ó, tá nesse sofá aqui. Tirei o vaso de flor da mesinha de centro, coloquei uma bombonier pequena, os enfeites da estante são os mesmos. Olha onde eu coloquei o vaso de flor, ele é alto, então atrapalhava ver TV, por isso que eu coloquei ele aqui. Olha o quarto, gente, que eu falei pra vocês, ficou bem aconchegante, né? Nossa, amei. Esse quarto aqui, ele tá com bastante coisas assim, porque esse jogo de sofá é da Eduarda, ela não levou ainda, mas ela vai levar, depois que ela levar, vai ficar só a cama e esse armarinho, ó, deixei aqui sem cortina. É a boneca, gente, eu e minhas mania, né? Ó, eu lavei essa capa de sofá e coloquei limpinha. Corredor. aqui é o quarto do Shelton. Gente, tá vendo essa coxa aqui na cama do Shelton? Não se enganem, isso não é uma coxa, gente. Ela se transformou numa coxa. Era aquela cortina que tava lá no quarto que a... que tá a cama da Eduarda, sabe? Olha aí, deu o tamanho certinho. Eu gostei porque é palha. Olha no meu quarto como tá. Tapete no chão, bem aconchegante, as almofadas que eu adoro, enfeitinho. Tudo arrumadinho por aqui, gente. Adoro. Oi? Vocês já fez cici? Já? Gente, olha como a porta ficou limpinha. O Shelton limpou pra mim ontem com aquele produtinho que eu faço, sabe? Aquele limpa-vidro. Essas manchinhas aqui, ó, não sai, tá? Mas olha como ficou limpinho. Oi? Ela já fez cici. Ela já... Ah, agora você quer biscoito, né? Porque você fez cici, você quer bicotinho? Bicotinho? Ela quer um bicotinho. O que que você vai ganhar? Hein? Ela fez cici. Ela fez... Mostra aí, neguinho. O que que ela vai ganhar? Um petisquinho. Eu quero ver o petisquinho que ela vai ganhar. Eu quero ver. Eu quero ver. Ela já sentou. Ela é obediente. Ela é obediente. Ela vai ganhar um patezinho. Ela vai ganhar um patezinho. Ela vai ganhar. Que patezinho gostosinho. Ela foi obediente. Ela vai ganhar um patezinho. 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 E assim ficou pronto. Ó, coloquei essa mesa aqui na varanda. Ontem eu até mostrei pra vocês, né? Que eu coloquei ela encostadinha aí na parede. Mas, logo a gente vai ter novidades, então ela vai voltar pra cá, né? Pro centro da varanda. Aí o Wagner conversando comigo agora, ele falou, deixa aqui, ficou tão bem aqui, ó, ficou mais espaço. Tá vendo? Aí eu trouxe a garrafa de café ali com uma xícara, porque ele trabalha aqui do lado. E toda hora ele gosta de vir tomar um cafezinho, né? Então aí tá mais perto, ó. E tem gente ali só olhando o papai, arrumar as coisas pra trabalhar. Ali o Wagner fez um pé de mesa ontem e agora vai fazer a cadeira. Olha quem chegou aqui, gente. Dá oi, mãezinha. O que que a senhora tá aí? Só observando. Tô olhando a bonequinha aqui, ó. Parece um bebezinho aí, aqui, gente. Bebezinho. A senhora gosta também de boneca, né? Parece o Shelton. Parece o Shelton. Ô, mãe, faz aí pro pessoal ver o jeito que a senhora fez pra tirar foto e postar no grupo da família. O quê? Pra você sentar na cama? Sentar na cama e pegar a bebezinha e dar um beijo. Olha aí, gente. Ela também gosta de boneca, né, mãe? Tchau, bonitona. Minha mãe já foi embora. Ela passou aqui meio rapidinho só pra deixar uns ovos e umas verduras pra mim, sabe? E aí ela foi lá no posto de saúde agora e aí eu deixei pra arrumar a cama conversando com vocês porque em seguida já vou me despedir e finalizar o vídeo. Aí vocês vão entender porque que eu tô finalizando o vídeo agora antes do almoço. E como eu preciso arrumar a cama e também gravar pra vocês e editar, então resolvi fazer dessa forma, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, vocês lembram que há um tempo atrás eu comentei com vocês que eu tava com muita dor nas costas e tal. E de uns tempos pra cá, gente, de uns tempos pra cá essa dor foi ficando mais intensa, sabe? E eu percebo que essa dor fica na mesma direção do pulmão. E eu sinto também muito cansaço, sabe? Um cansaço excessivo. Às vezes quando eu respiro fundo dói também. E eu sou uma pessoa muito preocupada principalmente com relação a pulmão. Porque eu já tive um caso na família, né? Já tive três casos na família. Então eu tenho uma preocupação a mais, né? Porque eu vi meu pai sofrendo com pulmão muito tempo. E faleceu com esse problema. Meus dois tios. A minha tia também tem o mesmo problema. A tia Vilma. Então, quando a gente tem casos na família de algum problema de saúde referente àquele órgão, a gente tem que ficar um pouco mais preocupado, né, gente? Não que eu não me preocupo com as outras coisas. Eu me preocupo sim, sabe? Mas essa questão pesa um pouco mais pra mim. Pode ser, gente, que não seja nada. Que essa dor que eu tô ao respirar seja uma dor ligada à coluna, que é mais fácil de tratar, né? Do que pulmão. Mas, pra tirar a minha dúvida, eu prefiro buscar uma avaliação de um profissional, de um especialista, sabe? Aí eu entrei em contato com o plano de saúde que eu tenho e pedi pra eles me... uma referência, né? De um pulmonologista. Aí eles me deram a referência, me deram o telefone e eu marquei. Eu marquei a consulta hoje pro pulmonologista, que é um especialista em pulmão. Lá em Fernandópolis, às três horas da tarde. Então eu tenho que sair daqui umas duas horas, que até fazer papel, né? Até chegar lá, fazer papel e tudo. Então eu preciso correr, agilizar as coisas aqui, fazer almoço mais cedo. E... Então por isso que o vídeo hoje vai ser assim... Deu pra mim compartilhar algumas coisas com vocês, como foi a minha manhã e tal, né? Mostrei a casa como tá. Ó, eu tô fazendo uma atividade aqui, simples, simples. Sem esforço algum, vocês estão vendo, né? E eu já tô me sentindo cansada. E não é referente nada ao coração, porque eu não sinto taquicardia, sabe? Então a minha preocupação é pulmão mesmo. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim... Eli, será que você não teve Covid? Não soube? E tá sentindo essas dores? Não sei, gente. Não sei se eu tive Covid. Não sei se isso pode ser uma sequela da Covid e eu posso ter sido assintomática, né? Mas se eu tô pior, eu tô. Tô muito pior, muito cansaço, sabe? Nossa, e dói, como eu falei pra vocês, na direção do pulmão. Então, gente, nada melhor do que tirar dúvida, né? E um especialista pra me ajudar, pra me orientar. Com certeza vai pedir alguns exames, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né, gente? Aí minha mãe também tá preocupada, sabe, pulando? Vai sim no especialista, né? Porque a nossa família tem esses problemas de pulmão, né? Então, vamos investigar. E tá tudo certo. Aí eu já vou deixar aqui as coisas que eu vou levar no jeito. Meu cartão acho que tá aqui, da Unimed. Gente, a minha sorte é que o Wagner trabalha na usina e tem plano de saúde, sabe? Aí, ó, tem o cartãozinho e tudo. Então, graças a Deus que a gente tem esse suporte, né? Já colocou aqui na carteira pra não correr o risco de esquecer. Então, né, graças a Deus que deu certo de eu marcar. Aí no próximo vlog eu comento com vocês o que a médica falou. É uma médica mulher. Doutora Isabela. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado de ter ficado esse dia comigo. E que alguma coisa que eu mostrei aqui possa fazer sentido aí pra vocês. Deixo um forte abraço cheio de carinho pra cada um de vocês. E convido quem é novo no meu canal a se inscrever. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade que vim pela frente. Curte bastante esse vídeo pro YouTube recomendar pra outras pessoas também. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Mil beijos. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.